E na noite eu te chamo e não quero mais ninguém Meu bem, meu bem, meu bem Quanto mais eu bebo, mais eu fico só Todos os teus problemas eu já sei de qual Eu não quero mais perder assim Na esperança de te ter pra mim Quero dizer que este álcool que desce Encontrece demais É o fim da noite e todos meus amigos Me deixaram atrás Meu bem, meu bem, meu bem Quanto mais eu bebo, mais eu fico só Todos os teus problemas eu já sei de qual Eu não quero mais perder assim Não quero mais não Na esperança de te ter pra mim Quanto mais eu bebo, mais eu fico só Todos os teus problemas eu já sei de qual Eu não quero mais perder assim Não quero mais não Na esperança de te ter pra mim Porque você sabe que eu tenho qui E aí 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 Obrigado.